E aí galerinha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje vai ser um DIY que eu vou ensinar pra vocês como fazer praticamente qualquer criatura, né, qualquer animal de desenho animado que você vai conseguir fazer aí na sua casa com tipo materiais muito básicos, tipo papelão, capa de caderno e EVA basicamente isso, e um pouquinho de cola quente, só os materiais principais, mas eu vou falar mais aí os detalhes à medida que o vídeo for passando. Vou primeiro mostrar aqui os que eu já fiz, pra vocês ficarem atentados e vou mostrar aqui também o que eu vou fazer nesse vídeo, mas se você está vendo o vídeo você já sabe qual que é porque acho que provavelmente está na tumba. Enfim, tem esse daqui que eu fiz, ó, chicote cortante de como treinar esse dragão foi um dos mais legais que eu fiz até agora, entre os dragões até agora ficou o meu melhor olha que coisa mais bonita, todas essas escamas aqui dele são EVA, corpo é feito de papelão e só os olhos que eu utilizei a capa de caderno pra ficar mais durinho e em relevo, ó da hora, perfeito, melhor do que muito brinquedo por aí. Ah, e as patas aqui, né, e espinhos são palitos de papelão e de churrasco outro dragão que eu também já fiz aqui é o dente de anzol, eu pintei tudo bonitinho aqui as manchas dele tem o Banguela, né, obviamente, que é o principal, que esse daqui eu fiz pra vender então eu não cheguei a recobrir, igual vocês podem ver aqui os outros dragões, eles têm uma camadinha esse daqui já não tem, então fica mais exposto e aí você pode resolver, né, fazer tipo direto assim, né, sem recobrir, sem nada ele pega mancha mais fácil e tal, mas dá menos trabalho então, ó, dá pra fazer assim, ó, fica bem legal também se você fizer casas abertas que aí você pode deixar como enfeite de teto, né, deixar ele pendurado, fica bem da hora e agora eu vou mostrar outra criatura que eu fiz também, né, que é diferente que é o unicórnio do mundo de Mies, esse daqui é o Onchao eu provavelmente devo fazer outros também dessa série, porque eu gosto bastante, ó ficou muito legal, foi a minha primeira tentativa de fazer algo sem ser os dragões e o bicho que eu vou mostrar pra vocês como fazer nesse vídeo que, assim, cara, qualquer animal aqui, basicamente é o mesmo esquema seja o dragão, o unicórnio ou até o Jack Queen que vai ser o que eu vou ensinar aqui pra vocês fazer nesse vídeo que essa criatura aqui é do desenho da Helena de Avalor e, assim, o primeiro passo que você vai precisar pra fazer uma criatura dessas é ter um molde, né, que eu pessoalmente desenho meus próprios moldes ó, esse daqui é o molde do Jack Queen que pra quem quiser fazer pode tirar print da tela nesse momento ou se não, depois, provavelmente, depois que eu postar esse vídeo no YouTube você tá vendo esse vídeo porque eu postei vai ter na minha página do Facebook eu vou postar todos os moldes que eu tenho até o momento de todos os dragões e outras criaturas lá eu vou postar, então aí você pode fazer o download e já era eu vou ter que tirar foto porque eu não tenho impressora que faz scan, né mas, enfim, isso já vai ajudar bastante vocês já vai dar pra imprimir, todo mundo fica feliz então é isso, cara, eu vou começar o DIY agora então fiquem aí com o DIY do Jack Queen mas que é o mesmo esquema de fazer os dragões ou qualquer outra criatura então você sabendo fazer isso daqui, você faz o dragão, você faz o unicórnio você faz o que você quiser é isso, vamos lá bom, pessoal, começando aqui o DIY a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse molde que vai ter disponível pra vocês aí e passar ele pra uma outra folha, né ou você pode recortar direto nesse molde porém, eu prefiro que não porque você precisa fazer um molde assim, ó casa separada que vai ser esse aqui que você vai recortar as partes tudo bonitinho pra poder fazer o bicho então a primeira parte aqui é recortar tudo isso daqui molde cortado é assim que fica eu coloquei um pouquinho de fita crepe aqui também pra poder deixar essa parte fácil na hora de recortar porque senão fica um buraco aqui, né ou teria que recortar dois moldes essa é a primeira etapa do molde porém, esses moldes aqui você ainda vai ter que recortar dentro deles porque pra passar no papelão a gente vai passar ok, essa parte aqui inteira uma vez, duas ali eu vou mostrar pra vocês a asa também vai ser na capa de caderno, né nesse material aqui que eu costumo fazer as asas com, né esse tipo de animal quando é os dragões eu faço no papelão mesmo pra ficar um pouquinho mais duro só se for um dragão muito pequeno aí eu faço também aqui na capa de caderno e as patas também eu vou fazer um pouquinho duas partes na capa de caderno pra cada canto e uma no papelão pra botar no meio o corpo vai ser três pedaços de papelão dois de canto e um de centro e eu não vou... não pode colocar o rabo só no de centro só que o rabo eu vou fazer também com a capa de caderno então o rabo vai ser inserido no pedaço do centro e a cabeça você vai fazer inteira aqui no papelão mas depois você vai recortar aqui só a cabeça e fazer também aqui na capa de caderno pra cabeça dela, ó, ficar aqui no relevo tá vendo? igual tá aqui o unicórnio o banguela também, ó vem cá fio, ó, tá vendo? essa... vai ficar assim essa parte aqui é a capa de caderno que vai ter que fazer em relevo agora eu vou passar todos os moldes pro papelão e pra capa de caderno e vou mostrar pra vocês também todos antes de recortar a quantidade bonitinho porque só falando assim é meio difícil, né? enfim, vamos nessa uma dica pra vocês fazerem enquanto for cortar, né, aqui os moldes ó, tá vendo? fazer todos os desenhos das partes do bicho é você colocar um pouquinho de fita eu uso aqui fita cap inclusive tá quase acabando a minha pra colocar, né, aqui pra segurar pro molde não sair, realmente você borrar e ter que fazer tudo de novo então você coloca aqui e faz depois vai ficar sobrando alguns pedaços assim, né, ó tá vendo aqui no meio aí você só passa aqui a caneta ó, tá vendo? e já era tá tudo bonitinho os moldes depois vai ser só você recortar acabei de recortar tudo aqui estão todos os pedaços aqui separadinhos aqui é a parte da capa de caderno que é uma cartina durinha e aqui é a parte que vai no papelão eu marquei aqui quantas partes são cada um asas são duas partes que como esse bicho vai ficar a casa das pra cima eu recomendo você fazer na capa de caderno caso seja um dragão algum bicho que vai ficar a casa aberta você já pode fazer no papelão as patas são duas vezes cada pata então duas vezes a parte a pata dianteira à esquerda duas vezes a direita duas a traseira duas a outra traseira entendeu? aí eu fiz uma pata com os pelinhos aqui, né uma de cada aqui na capa de caderno e fiz sem nada, né ó, que eu tirei os pelinhos aqui do lado é uma cada uma também essa daqui vai ser a que vai ficar na frente essa daqui vai ficar atrás aí a cabeça também eu fiz uma vez cada uma acabei fazendo uma a mais aqui porque eu acabei fazendo o mesmo lado mas é só uma o olho também tem que ficar em relevo então você faz um cada uma aqui eu acabei fazendo uma a mais também porque eu errei mas enfim e a cauda, tá vendo? ó, eu fiz aqui fora e no molde aqui eu não recortei a cauda e são três moldes pro corpo é um que vai ficar no centro e dois que vão ficar no canto dois você pode fazer igual mais um você tem que fazer o oposto porque ele vai ficar pro outro lado entendeu? então esses dois aqui estão com o mesmo lado esse daqui tá pro oposto o central tanto faz o lado que você vai ficar mas os do canto, né tem que ser um pra cada canto e você já marca aqui onde vão ficar as patas pra facilitar na hora de você colocar eu fiz com a cabeça aqui também mas só pra facilitar aqui, ó inclusive no molde central você não pode fazer as orelhas espinhos ou qualquer coisa que o bicho que você vai fazer tenha porque tem que ficar um molde cru porque as outras partes vão depois porque a orelha vai no molde que vai ficar na cabeça na frente deles igual eu já mostrei do Banguela então é basicamente isso, ó asa 2, corpo 3 patas duas pra cada pata você pode fazer tudo no papelão ou tudo aqui eu prefiro fazer uma em cada cabeça também vezes 2 olhos vezes 2 isso aí, pessoal terminei aqui de recortar todas as peças três pro corpo já coloquei a parte do rabo aqui junto com a parte central patas duas de cada cabeça e asa agora eu vou começar a montar vou montar tudo isso daqui as asas a gente coloca por último porque as asas ainda tem coisa pra fazer que vai ter que fazer os detalhes de dentro da asa tá vendo, ó essas outras aqui com EVA então por hora vamos montar isso daqui primeiro você vai montar as partes do corpo, né juntar aqui essas três pode usar um pouquinho de cola quente pode usar cola super bonder que é o que eu mais uso principalmente pra colocar as patas depois, né primeiro colar uma na outra pra depois colocar aqui depois que estiver tudo montado essa parte do corpo das patas coloca a cabeça e aí eu vou mostrar aqui os outros passos pra vocês vamos montar tudo isso daqui bom eu disse que ia montar tudo só que eu meio que só colei as partes iguais, né que são aqui as patas duas pra cada e aqui o corpo que são três só que agora a gente vai ter que fazer uma coisa tipo você pode fazer direto se você for criança não quiser tipo passar cola quente mas fica ideal pra recobrir porque sem fazer isso ele não fica bom vou tentar mostrar aqui no banguela como que tá, ó tá vendo eu passo cola quente aqui em volta tudo dele pra ficar bonitinho, né pra ficar mais uniforme porque se não passar vai ficar todos os buracos do negócio aqui é porque como eu falei o banguela ele não é recoberto igual o meu unicórnio e alguns outros dragões que eu fiz mas enfim, ó vocês tão vendo fica tudo recoberto e assim dá uma disfarçadinha tá vendo se você não passar cola quente em volta dele todo não dá então é isso que a gente vai fazer agora vamos passar cola quente no corpo né aqui em volta modelar tudo bonitinho algumas partes é bom você apertar um pouquinho assim nas extremidades, né pra ficar mais junto outras partes se separam tá vendo eu fiz aqui no meio essa parte fica um pouquinho maior aqui fica uma cinturinha e aqui fica a bunda tá vendo aqui embaixo também dou uma apertadinha e aí isso a gente vai modelando conforme vai passando a cola quente deixar mais fino ou mais grosso e aí depois quando a gente tiver feito a parte do corpo a gente vai passar aqui em volta das patas também modelando tudo pra ficar certinho e aí depois quando a gente tiver tudo pronto a gente cola aqui as patas no corpo e depois a gente vai fazer a cabeça então eu vou passar agora cola quente em tudo vou mostrar pra vocês com cola quente vamos lá já terminei de passar aqui o corpo dela inteiro agora eu tô fazendo aqui as patas eu tô tomando cuidado também pra deixar alguma diferença também aqui nas patas aqui tá um pouquinho mais fina aqui tá um pouquinho mais grosso tudo isso é proposital pra depois ajeitar na personagem até porque se eu deixar um pouquinho mais fina aqui a pata dela fica mais aberta isso ajuda a ficar em pé então cara prestem atenção aos detalhes se vocês forem fazer porque se vocês fizerem bem feito esse bicho fica magnífico acabei de passar aqui cola quente por tudo no corpo dela eu até passei um pouquinho no rabo pra ficar mais resistente acabei aqui todas as patas unir um pouquinho essa parte com essa aqui com um pouquinho de cola quente tomando muito cuidado fiz já todas as patas e eu quero dar uma dica pra vocês né eu já ia filmar todas as partes só que assim o molde é sempre bom vocês guardarem porque ó nessa hora você vai poder aqui utilizar botar ele em cima pra você ver né como que você vai deixar as patas aqui ó do jeito certinho retas alinhadas com o chão aí você cola aqui com super bonder e depois caso você já for pintar nesse estado aqui você não precisa fazer mais nada só coloca aqui muito bem colocado as patas e pinta se não eu pessoalmente sempre quando eu vou botar papel né em cima pra reforçar e o bicho ficar mais lindo no final eu costumo colocar também um pouquinho de cola aqui em volta vocês vão ver assim que eu terminar o resultado mas enfim era só essa dica que eu queria dar olhem né apoiando aqui em cima do desenho pra vocês colocarem certinho coloca só um lado até essa se tá em pé aí se tiver em pé você coloca as outras patas também deixando tudo certinho alinhado pro bicho ficar em pé bonito próxima etapa ela já tá aqui em pé eu fiz aqui já passei a cola quente aqui nas coxas tá vendo colei as patas aqui é isso daqui que eu falo que tem que fazer ajuda a fixar melhor né e também ajuda a ficar mais bonito assim depois né agora antes de fazer das patas da frente eu vou ter que terminar aqui as asas né porque tem ainda esses detalhes dentro da asa que eu vou fazer com EVA vai ser um pedaço só de EVA aí eu vou dividir e fazer aqui as divisões porque se eu fizesse sobreposição ia ficar um negócio muito grande muito exagerado muito ridículo então eu vou aqui recortar esse molde né dessa parte aqui desce e desce e a gente vai colocar aqui dos dois lados né pra ficar bonitão então é isso vamos fazer a asa aqui depois a gente volta gente como as asas são avulsas né ao bicho né como eu não vou recobrir elas é a única parte que vai ficar recoberta então eu já comecei a pintar elas pra facilitar o trabalho ó já pintei tudo antes até de colar porque aí vai ficar melhor eu ainda vou ter que recortar dentro dessas partes aqui ó tá vendo tem outra medida aqui marcada aqui dentro não sei se aí dá pra ver direito inclusive não era pra ter pintado tanto assim mas enfim agora eu vou recortar colar essas divisórias botar tudo aqui e vai ficar bem bonita aí eu vou colocar nela e aí depois vai ser só recobrir e pintar de verdade basicamente e a cauda eu acho que eu vou fazer por último porque ela tem algumas peninhas aqui na cauda asas pintadas e prontas agora só vai faltar recobrir aqui o bichinho e aí depois dá pra colar as asas dá pra colar também antes só que eu acho que vai dificultar um pouco na hora de recobrir então acho que eu vou recobrir primeiro tudo ela e depois a gente acaba inserindo as asas inclusive dá pra ter deixado as asas pra fazer depois mas eu tava com vontade de fazer antes então vamos lá encapar esse bicho terminei de capa tudo ela aqui eu utilizei basicamente um pincel grande mesmo papel higiênico e cola com água que eu tapei mas eu coloquei nesse lugarzinho aqui mas enfim eu tinha feito primeiro a parte de trás depois a parte da frente né porque não dá pra fazer tudo junto porque senão fica tudo melado e não tem condição agora é só esperar secar e amanhã eu pinto Jack Queen todo seco aqui ó bonitinho durinho perfeitinho agora só falta colocar a cauda as asas dela e pintar as asas eu vou colocar por último porém eu já vou colocar a cauda aqui pra pintar e a cauda é pra quem quiser fazer um Jack Queen mesmo né se você for fazer um Dragon Unicorn é outro esquema mas enfim são esses pedaços tá vendo os três que você vai sobrepor então você recortar primeiro no papel né aqui os três pedaços depois no EVA e aí sim vai colar no rabo do bicho né eu provavelmente vou colocar essa parte embaixo digo essa parte em cima essa embaixo e essa em cima então né vai ficar aqui essa aqui depois essa e essa daqui pelo outro lado né espero que vocês tenham entendido vou colocar aqui depois eu começar a pintar e vou filmar mais pra vocês pintando aqui o bicho primeiro eu passei rosa nele todo aí depois fiz os detalhes em verde agora tô fazendo aqui as manchinhas dela por último acho que eu vou fazer o olho, o nariz e também preciso fazer uma mancha branca ou meio amarelo claro aqui também embaixo que eu ainda não fiz mas vou fazer enfim a parte de pintar mais chata vocês também vão demorar muito mas enfim as asas já estão aqui separadas vou botar por último e a parte da calda ainda tô fazendo mais algumas camadas pra ficar a cor bonitinha foi difícil achar o tom mas enfim tamo indo aqui ô caramba uuuuh pessoal acabou que eu perdi o vídeo né de terminando né essa bicha mas tá aqui cara ela terminada eu coloquei as asas passando só um pouquinho de cola cola universal super bonder aqui na asa né pintei aqui o olho tudo bonitinho e aqui na calda eu fiz o seguinte aquelas penas eu coloquei a que tinha duas partes embaixo a que tinha acho que uma essa daqui também de duas aqui e essa de uma aqui por cima tá vendo a luz também não está me ajudando mas é isso tá vendo é o jeito que você vai colocar a calda e é isso sabendo fazer esse bicho aqui você pode fazer qualquer outra como eu falei no começo do vídeo acho ou foi numa live dá pra você pegar esse mesmo molde e fazer por exemplo as leoas do rei leão eu ainda tô bolando o jeito de fazer os machos porque tem a questão da juba né mas enfim sabendo fazer esse você faz esse você faz esse e você faz qualquer outro também porque no caso dos dragões você vai fazer a asa só que ao invés de botar pra cima você vai botar ela pro lado tá vendo vai deixar assim reta ou você pode colocar pra cima também se for a sua preferência mas é isso cara você pode fazer qualquer brinquedo que você quiser com essa técnica e se você fizer alguma coisa também pode ser um dos que tenha meus moldes ou qualquer outro me manda no instagram me marca que eu vou adorar ver o que vocês fizeram ok é isso pessoal deixa o like no vídeo assim que eu puder eu volto com o canal direito e é isso tchau like e aí